Júlio, eu tava pensando, sabe o que aqui? Provavelmente, se você estivesse nesse elenco de hoje, o cara ia chegar pra você e falar assim, tu vai ter que ajudar, cara. Tu vai ter que, na recomposição, você vai ter que ser um ala. Mais ou menos por aí, velho. Como é que é na cabeça do atleta, velho? Uma mudança radical assim, né, de sistema de jogo. E eu ia fazer de tudo. Eu ia pedir fazer os treinamentos, eu ia pedir ajuda a quem era da função, da posição, pra jogar nesse mengão, meu filho. Sem dúvida alguma. Não media esses esforços, até porque você, hoje, e você falou até uma coisa anteriormente, as condições que é dada ao atleta hoje, né? Tem tudo. Tem tudo. Centro de treinamento. Na época, tu não tinha centro de treinamento. O Alain, e muitas das vezes, porque como a H do gramado tava muito ruim, a gente treinava atrás do gol, que atrás do gol era melhor do que o campo. E outra coisa, Alain, se o Júlio César tá comigo, eu falava, não, você fica lá pra resolver que eu aguento a bronca aqui. Fica lá. Você não vai marcar, não. Você fica lá e resolve que aqui eu aguento o treinco aqui. Que eu falava isso. O Júlio César é prova disso que eu falava. É verdade. Você resolve lá, faz o gol lá, que nós vamos garantir, a gente segura a bronca aqui. É o que eu tô falando do Bruno Henrique. Esse é um jogador que tem que jogar solto. Você entendeu? Você não pode trazer ele pra fazer uma marcação. Porque é um jogador que resolve. Então, isso também é parte, muitas das vezes, da liderança dos jogadores. Você entendeu? De você ter jogadores que têm essa liderança. Entender. Pera aí. Nós vamos fazer uma estratégia de jogo. Quem tá aqui atrás do sistema defensivo aqui e vamos deixar os camaradas resolver lá. Eles resolvem e a gente aguenta a bronca aqui.